Ele é capaz de resolver a situação. Destrua o Fug antes que ele libere seu terrível poder. Hora de morfar. Mastodonte! Pterodátilo! Triceratops! Tigre de instrução! Tiranossauro! Power Rangers! Ah, só depois que eu pegar meus ovinhos... Os Power Rangers estão com seus ovinhos. Ataque-os e ficarei com eles! Verdade! Vamos mandar esse bicho para o dentista! Eu quero os meus ovinhos! Eu quero os meus ovinhos! Vá, Logo, senão serei forçado a gritar. Vamos, Logo! Vai, Logo! Atacar! Vou fazê-los virar pó de lua! Ah, Peguei! Ei, Punk, você sabe dançar, hein? Eu tenho que admitir, Rota. Você foi incrível! Tom, Tom, você tá me ouvindo, cara? Nunca mais vou recuperar os meus ovinhos! Espera aí, Fung, onde você vai? Me deixa em paz! Meus ovinhos, eles comeram os meus ovinhos gostosos! Fung, o que o Fung ouve? Qual é a graça? Faça o que eu mandar para ter seus ovinhos de volta! Promete-me obedecer? Olhe só! Opa, Os meus ovinhos! Não, não! Meus ovos! Quero os ovos! Destrua os Power Rangers! O que quiser! Agora, Cretas, vai! Tchau, 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 Tchau!